Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional aqui pela Rede Século XXI, hoje ao vivo para todo o Brasil. Olha, daqui a três dias o Brasil vai conhecer seu novo presidente da República. E quem vencer terá um desafio complicado pela frente, reorganizar a educação do país. E para falar deste tema muito importante, eu recebo aqui no Ação Nacional de hoje o educador Felipe Neri. Obrigado, Felipe, pela sua presença aqui com a gente. Boa noite a todos, uma alegria estar aqui, esperamos contribuir. Com certeza. Bom, gente, você também pode mandar a sua pergunta aqui ao vivo para o Felipe através do telefone 0, operadora 19, 38719620. Está aparecendo aí no seu vídeo. Você vai ligando para nós aqui, fazendo a sua pergunta a respeito sobre a educação brasileira hoje. Nós vamos discutir muito sobre isso hoje. Nós vamos aprofundar esse assunto, que é um tema de extrema importância para o Brasil, sem dúvida, né, Felipe? Total, na verdade, é o tema central. As pessoas estão falando de eleições, falando de economia, mas a economia é um efeito de um problema anterior. E um problema na base, um problema de educação. Então, se nós cuidarmos da educação, nós teremos seguramente um país melhor. Porque se você vai cuidar da educação, está cuidando das futuras gerações. Está cuidando da família, está cuidando das pessoas que fazem parte da sociedade. Então, a gente tem que focar na educação. Agora, a gente pode afirmar que o Brasil vive uma crise na educação, Felipe? Já vive uma crise de longa data. Nós já estamos aí, eu digo, 70 anos de grande transformação de educação, conduzindo para um buraco. Mas, aí nós temos aí duas décadas, né, de realmente um declínio quase que total. Os dados mostram isso, né, os dados mostram que nós tivemos uma transformação para pior. E isso tem a ver com políticas, com políticas educacionais, uma inversão de tudo aquilo que é educação, de sua natureza, de sua finalidade, de uma visão de educação. Então, ela foi conduzindo ao que nós estamos aqui. Quando a gente fala nisso, mas quais são os principais problemas? Você teria como... Sim. Porque eu acho que são vários, né, vamos dizer bem a verdade, né? Sim, são vários, mas podemos citar alguns interessantes. Olha, nós temos o analfabetismo funcional, ou seja, os dados mostram, ou seja, o que está sendo apresentado agora pelo Ministério da Educação? Agora, né, que nós temos aí, de cada 10 crianças, 10 jovens que terminam o ensino médio, 7 deles têm problemas significativos em português e matemática. Isso ainda pode ser encontrado na internet, nos últimos pronunciamentos do ministro. Então, isso significa que 70% do alunado está com um problema muito sério. Inclusive, o MEC fala aí, ou seja, que mais de 80% dos jovens não conseguem interpretar texto. E é o que se deve isso. Mais de 80% dos jovens? Você não consegue interpretar texto, ou seja, você consegue, você codifica as palavras, você junta elas, mas você não as compreende. E não é que tem um problema de processamento auricular, ou seja, na audição, que isso tem uma coisa, é um estudo dentro da educação. Não se trata disso, se trata de um emburrecimento da nação. Ou seja, isso tem causas, nós estamos escolhendo o efeito disso agora. Só que alguns tentam falar que isso é de agora, de um ano para cá. Não, isso é de longa data. Nós estamos colhendo uma série de problemas de buro... Pega a educação e torna ela completamente burocracia. O professor está com um problema na ponta para poder dar aula, porque aqueles que pensam em educação estão completamente equivocados. Nos colocaram como formação e capacitação do professorado o que há de pior para poder estudar. Isso é um dos problemas, mas temos outros. Nós temos a progressão continuada, que é uma coisa absurda, que foi implementada também, nas últimas décadas também. Não tinha isso no Brasil. Nós tivemos uma educação de qualidade. Pouca gente conhece a história da educação de nosso país. Então, nós tivemos isso há muito tempo atrás e hoje já não temos mais isso. Você citou aí agora a projeção continuada, é isso? Progressão. Progressão, desculpa, progressão continuada. Explica para nós o que é isso aí para as pessoas poderem entender. Na prática significa o seguinte, olha, por exemplo, se você sabe que você comete um crime, mas não há punição para isso, então você faz o jeito que você quiser. É a mesma coisa, ou seja, em educação também. Você sabe que se você não estudar não tem problema, você vai passar de ano. Então, construir um problemaço para um professor, para um diretor de escola. Não é que você quer punir um aluno, não é que você quer que reprová-lo. Só que o sistema vem emburrecendo de tal modo, há uma série de coisas que vem atrapalhando e às vezes o aluno não tem condições mesmo. Você vai empurrando ele de ano para ano e aí nós chegamos na universidade, você vê gente que não consegue escrever um texto. Por quê? Porque vem empurrando para cá, entende? Todo mundo jogando um para o outro e tal. E o que acontece é que ele passa porque você não pode reter. A gente coloca quase que para você fazer um dossiê que pode ser indeferido na Secretaria de Educação. Entende? Isso é um absurdo, ou seja, você não tem verdadeira autonomia. Isso é uma desautorização do professor. Isso também é para levar ao declínio para poder mostrar que não tem evasão escolar. Está todo mundo dentro da escola. E está passando. Isso aí, dados e fica com discursos demagógicos, desfocados do assunto. E, na prática, é um péssimo conteúdo. Junto com o conteúdo, o professor tem uma péssima formação também universitária, porque nós conhecemos só um conjunto fragmentário de pedagogos que levaram ao declínio no Brasil. Entre eles, Paulo Freire é o pior de todos. Por quê, professor? Bom, na verdade, esse grande marxista, que é Paulo Freire, a sua concepção marxista é completamente invertida em educação, mas ela é intencionalizada. Ela tinha intenção. Ele tinha intenção, justamente, de subversão da identidade. Perdão. Subversão da sociedade. Então, para você realmente dominar uma nação, você precisa massificá-la. Para você massificá-la, você precisa baixar o nível dela. Então, você usa de discursos estratégicos, você fica falando que você quer ajudar as pessoas mais simples e você quer rebaixar o conteúdo para alcançá-los, porque eles não alcançam esses níveis. Isso é uma grande mentira. E aí você foi baixando, realmente, o que tinha de conteúdo. Nós temos uma péssima literatura de acesso dos alunos, enquanto que nós tínhamos quem escreveu nos jornais na década de 30, de 40. Tem grandes nomes. E hoje é ridículo o que se tem. Aí falam para a gente que ele não tem condições de ler Machado de Assis, não conhece Luiz Vaz de Camões, não conhece os grandes escritores brasileiros. Enfim, Camões, pai da língua portuguesa, não é brasileiro. Mas é para citar apenas que, ou seja, é péssima a qualidade do que chega na ponta para o aluno. E Paulo Freire é um daqueles que contribuíram para isso. É a causa. Você é submetido ao sol todo dia, pode ser daqui 20, 30 anos, você tem um câncer de pele, mas você não está vendo isso no dia a dia. Você não está percebendo que você está sendo deformado, entende? Então, a sociedade brasileira foi submetida a uma péssima educação, na sua alfabetização invertida. Então, por isso, o analfabetismo funcional. Você tem essa progressão continuada que está falida. Nós temos países ainda que ainda conseguem manter um nível educacional. E veja o que eles fazem. Eles não seguem esses pedagogos que aqui no Brasil se estudam na universidade. Em que nível nós estamos, professor, mais ou menos, para poder ter uma ideia hoje em nível mundial? Para quem está nos ouvindo, ou seja, se você pegar rankings internacionais, nós somos os últimos, entre os últimos países. Ou seja, de 100 países, 88ª posição no Fórum Econômico Mundial, enfim, em todos os rankings. É porque é a prática do dia a dia, é o que nós estamos. Estamos lá embaixo no buraco, entende? Então, o ministro Rossielli é o ministro atual. O que ele falou? Que o ensino médio faliu no Brasil. São palavras dele. Atual ministro. Atual ministro. É culpa desse ministério? Não, ele está há alguns meses. Ou seja, isso vem de longa data, entende? Ou seja, políticas educacionais, esses últimos governos que estão aqui que levaram buraco ao Brasil de vez. Não é que já não estava antes no mau caminho, mas só que agora desencaminhou totalmente. Por quê? Porque queriam fazer ativistas sociais, ou seja, queriam realmente declinar a sociedade. É mais fácil para você realmente massificar. E aí, no caso, o ministro, ao falar isso, ele dá uma série de declarações do que nós temos em educação hoje em dia. A péssima educação. A pessoa fica aprendendo na faculdade, os pedagogos com o PAG e tudo mais e tal, que já foi abandonado na França, já foi abandonado em vários países, esse tipo de pedagogia. É que as pessoas veem, ah, funciona. Funciona como? Como é que a gente chegou a esses dados? E são esses os pedagogos que formam o raciocínio pedagógico do professor que está na sala de aula com as crianças. Então, nós estamos recebendo o que é de pior, o que é de pior na formação do professorado. É ali que deveríamos ter o melhor, ou seja, não é investimento, mas a ponta é o professor, é dele que nós precisamos. Eu ia até perguntar nisso, porque muitos se falam, não, falta dinheiro para a educação no Brasil, falta investir na educação no Brasil. O que é que está realmente, é isso? Olha, deixa eu falar um negócio aqui. Bom, aqui eles estão me vendo aqui, né? Diretamente falando aqui. Deixa eu te falar uma coisa para você. Esse negócio de falar de investimento, isso aí é discurso ideológico em primeiro lugar e é a conversa de político. Eu vou investir em educação e tudo mais tal. Isso primeiro que não chega no bolso do professor, é para começo de conversa, tá? Não vai chegar lá. Então, para de sonhar que você vai ganhar mais, professor que está ouvindo, que é mentira isso, tá? Pode-se melhorar a estrutura física da educação? Pode. Mas isso não chega como dinheiro para a educação. Não é assim que chega. Ou seja, as verbas de educação, elas chegam para o equipamento, para poder melhorar uma coisa ou outra e tal. Mas não é isso que muda a educação. O que muda a educação é o professor que está sendo desautorizado, que suas capacitações que são obrigatórias para quem está na rede pública, quem é professor que está me ouvindo sabe muito bem, você tem uma série de capacitações para você subir em carreira. Só que aí você vê a qualidade daquelas capacitações, são ridículas. Ali é um adestramento, na verdade. É um adestramento de professores para que ele lá fique como uma marionete executando as políticas educacionais do governo. Porque ele tem que seguir algumas já pré-determinadas? Bom, olha, boa parte do que passam para nós dentro dessas formações, elas estão em qual o nível, o nível didático. É como se o problema do professor fosse ficar fazendo micagem, fosse ficar fazendo palhaçada na sala de aula. Porque você precisa atrair a atenção do aluno. Então eles ficam falando como técnicas, didática e tal. Esse não é o problema. Por que você não consegue às vezes ter a atenção do aluno? Bom, porque o aluno, ele foi introjetado no mundo virtual. Ele tem uma dispersão por conta disso. Porque já os estudos muito sérios e as pessoas não têm coragem de vir ao público falar isso e ajudar os pais de mostrar. Olha, teu filho está com tablet, videogame, celular e tudo mais. Só te falar uma coisa. Os prejuízos. Por que ele fala muito mal? Bom, porque ele não tem porque ele vai estar fazendo esforço, aprendendo bem. Não, ele está lá disperso. No videogame e tudo mais e tal. E depois você quer dar para ele um livro para poder ler. Qual que é o resultado disso? Ele não vai querer o livro, ele vai querer... Ah, ele quer um resumo. Ele quer um resumo. Ah, você tem aí um resumo. Na internet ele consegue tudo. Então o que acontece? É uma hiperestimulação da região límbica. Para você, o cérebro divide em três partes. O córtex cerebral é para reflexão. Atenção e reflexão. A região límbica, aquela de todo prazer e tudo mais e tal. Então ele é hiperestimulado com esses jogos, com o seu celular e tal. E depois você quer mandar ele para ele poder estudar. Então ele já não tem a atenção para poder fazer um trabalho reflexivo. Ele está disperso, ele está agitado, entende? É como você joga muito adrenalina e depois pede para ele parar e pensar. Não, a cabeça dele está agitadíssima. Então a porcentagem, o tempo que um aluno, uma criança e um jovem fica exposto às mídias é muito grande. Então ele tem irritação, cansaço, perda de vocabulário e tantos outros efeitos. E aí o professor tem que ficar realmente na didática. Então eles construíram um problema, estudado nas universidades, departamentos e demais departamentos, estudando os problemas do mundo virtual para os jovens. E ao mesmo tempo vem falar de educação para a gente investir na educação. E aí vem com esse negócio que precisa, por exemplo, de inclusão digital. Felipe, eu gostaria de fazer um... Nós falamos sobre inclusão digital. Deixei essa pergunta do bloco anterior. Você estava comentando sobre isso. É bom, é ruim essa história da educação, inclusão digital na educação? Ela é péssima. Por quê? Por quê? Você precisa de um professor. Na verdade é o professor que você precisa. Inclusive há uma tendência aí a um indiano que ficou famoso, porque ele fala que o professor não está conseguindo ensinar mais nada e você aprende com o computador. E é lógico que quem está me ouvindo vai falar, mas olha, realmente aprende mesmo e tal. Então, professor, se você não entender o seguinte, com o passar do tempo, a tendência é como agora com a reforma do ensino médio, que é fazer o último período à distância digital. Então, vão tirar o seu trabalho com isso, inclusive. Ou seja, quem está perdendo, inclusive, é a educação, é a criança e é o professor. O professor, inclusive, vai perder campo de trabalho. Mas a gente não vê, eu já cheguei a ver matérias e coisas do tipo lá, tipo no Japão, todos os alunos estão lá ligados e conectados, isso não é... Olha, o Japão, ele tirou, ele teve um prejuízo na área de humanas. Eles quiseram incentivar a educação técnica, ou chamado tecnicismo, em detrimento da parte da humanas. Você pode encontrar, inclusive, com facilidade, pesquisando na internet sobre a escolha deles, da reforma educacional que eles tiveram. Então, eles tiveram um impacto muito grande. A gente fica olhando o Japão para o seu desenvolvimento tecnológico e fica imaginando que eles são uma nação muito boa, muito mais tal. O japonês não fica magoado, está ouvindo. Estou falando do japonês sim, estou falando da escolha de educação. Ou seja, houve uma transformação em muitos países de educação, nos Estados Unidos, Argentina, Índia, Japão, em muitos lugares, Canadá. E nós temos aí mais ou menos 70 anos de uma história de educação em que veio declinando. Nos Estados Unidos, por exemplo, ou seja, estou falando do Japão, mas só para dar um exemplo, uma senhora chamada a doutora Charlotte Eiserbit, em que ela escreveu uma obra, ela trabalhava dentro como se fosse o Ministério da Educação dos Estados Unidos e mostrou como é que foi o declínio de lá. Ela vai provando, ou seja, ela escreveu uma obra que chama A Idiotização Proposital da América. Então, o que aconteceu lá, como a reforma educacional nos Estados Unidos, e como um cor, assim, chamado de lá, aconteceu no Japão, aconteceu em muitos lugares. Então, nós temos que olhar a educação com base na sua história. Você olhar o que tinha e o que tem. Mas não é para voltar como se aquela coisa saudosista, não. É no sentido de comparar e olhar para poder perceber que nós baixamos os níveis, entende? Não sei se eu posso citar, mas tem uma revista aí que saiu agora com uma de capa, assim, se você procurar por internet, chama Burrice. O estudo sobre o QI, que é mundial, se baixou o nível humano em todos os países, entende? Então, o mundo digital, ele pode ser, ou seja, você pode aprender, sim, em faixas de detalhes maiores. Não é realmente começar com crianças. Elas precisam ter uma boa estruturação da sua língua para não ser mais... É preciso ter o contato humano com o professor. Sim, com certeza. Você ter a ação. O concreto, a criança precisa aprender da forma como se estuda de fato, entende? E não o abstrato. Então, diante disso, a educação brasileira, ela piorou? Melhorou? Significativamente. Eu já tinha citado, ou seja, os prejuízos do alfabeto disfuncional, que piorou muitíssimo. E nós temos um prejuízo em quais áreas, para vocês entenderem aqui. O Ministério da Educação cuida do quê? Formação de professores, conteúdo deles e a grade curricular. Nós fomos formatados dentro das universidades. Ou seja, você não vai aprender nas áreas de humanas da maneira como você tem que aprender mesmo, para poder trabalhar. Os conteúdos. Ou seja, o material didático para a rede pública, estadual e tal. Ou seja, a maneira como é estruturado. Completamente ideológica. Ou seja, você desfigura, você adequa, segundo o viés político, ideológico, o material, e você descarta o fato histórico. Inclusive, pela sua visão, você coloca, faz uma análise sociológica daquilo como se fosse um equívoco. E você traz para o aluno uma mentira para ele. Então, os conteúdos são péssimos. E depois você tem uma grade curricular burra. Entende? Ou seja, como assim que a grade curricular? É o seguinte, sabe a matemática, português, ciência que eu coloco? Então, eu coloco de uma forma dispersiva. Quando você vê os melhores currículos que nós temos ainda hoje, em países, como o Finlândia. Ou seja, aqui está falando em período integral. A Finlândia tem três horas de estudo diário. No país inteiro. Um país pequeno, mas em proporção. Ou seja, eles têm uma melhor educação que a nossa. Eles estão no ranking há 20 anos em primeiro lugar. Como é que eles estão em 20 anos em primeiro lugar? Mas por que você fala dessa dispersiva que você fala as matérias da forma da grade? Porque é o seguinte, você tem uma aula de português... Você deveria dizer o quê, então? Fazer tudo em blocos? Em blocos. Em blocos, sim. Por quê? Você tem uma aula de matemática, depois de português, uma de ciência, uma educação física. Você vai dessa forma. Então, quando você concentra, você, por exemplo, quer aprender uma segunda língua. Então, para a pessoa que está me ouvindo, ela vai entender melhor isso. Você quer aprender uma segunda língua. Se você aprender uma vez só na semana, ao longo de tantos anos... Vamos supor inglês, vai. Inglês. Vamos lá. Você tem uma, duas aulas de línguas na semana. Dificilmente você vai conseguir aprender uma segunda língua. Existem estudos do próprio Ministério da Educação com a porcentagem de alunos que conseguem uma segunda língua dentro do percurso. É menos de 1%. E depois, qualquer um pode pesquisar sobre isso. O que tem isso na escola? Não. Você quer concentrar? No caso, quem quer aprender uma segunda língua? Cinco vezes na semana. Uma hora, duas horas por dia e tal. Então, você vai mais rapidamente aprender uma segunda língua. Então, você concentra, mesmo a grade, com humanas, exatas, biológicas, os currículos que deram certo. Entende? Quando a gente vê na história da educação, nós tivemos currículos interessantes. Currículos que favoreciam o aprendizado do aluno. E esse currículo, ele é dispersivo. Ele não favorece o aprendizado. Você citou aqui sobre a formação dos professores. Mas, você citou também que isso quer dizer que está tendo uma influência ideológica, uma formatação que você falou aqui. Total. Eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais sobre isso. Nós temos duas linhas pedagógicas. O que está a dizer? Nós temos duas linhas pedagógicas no Brasil. Apenas maiores, tá bom? Nós temos a pedagogia crítica e a tecnicista, que agora volta como neotecnicista. Nós tivemos aí durante um período e o maior período que a pedagogia crítica. Nós temos aí os marxistas, que vêm de Pierre Bourdieu, na França, estudados, ou seja, Paulo Freire e tantos outros, que formatam a cabeça dos professores no Brasil. Então, eles vão receber esse tipo de formação. Como eles têm esse tipo de formação, a sua visão é aquela castração que você coloca num cavalo para ele só enxergar isso daqui. Então, ele não vê o macro. Ele não vai ver nada. Eu via muita crítica aos jesuítas do seu currículo da raça e tudo e oro. Ah, mas só que os ignorantes que criticavam os jesuítas não têm a coragem de vir a público e falar o seguinte, o currículo deles era o currículo que havia, ou seja, da própria Grécia, quintiliano, a retórica de quintiliano, ou seja, anterior ao cristianismo. Você vê, o que eram jesuítas? Eles foram lá, tiraram aquelas partes desnecessárias e aplicaram o que havia de alto nível de educação. A capacidade de desenvolvimento científico de todas as áreas humanas graças à educação de grandes educadores, como os jesuítas que estiveram no Brasil e muitos outros católicos também. Então, eu estou dizendo justamente isso porque esse tipo de pedagogia que está aqui hoje é completamente ideológica. É ela que impera no Brasil. E eu vejo que os professores já estão cansados de tanta ideologia. Tem muitos professores parados pelo Brasil que me procuram, que a gente conversa, rodando, viajando no Brasil, e falam, olha, onde é que eu estudo? Que livros que você indica? Isso aqui eu já estou percebendo que é ideológico. Isso aqui não está levando a nada e tal. É lógico que tem uma porcentagem de professores que não percebem, porque o peixe não percebe a água que ele está nadando, entende? Mas alguns estão despertando. Por quê? Por causa da pedagogia marxista que é vigente no Brasil. Silenciosa, né? E que no fim acaba prejudicando o próprio professor em sala de aula. Total. Porque para ele tudo é uma visão política, é uma visão de uma sociedade ideal e sempre vendo as classes, as lutas e tal. Você quer analisar a história do café e vendo a opressão. Você quer estudar qualquer guerra, governos anteriores, como olha a opressão. É uma linguagem política, não se estuda uma história cultural, e sim uma história política. Uma criança aprender desse modo, você já precisa das bases, de uma estrutura bem fundamentada. Que ele venha mais tarde estudar isso, perfeito. Mas ali quando estamos falando de educação básica, fundamental 1, fundamental 2, criança ali dos seus 6 aninhos, seus 10, depois dos 11 aos 14 anos, Estou falando do ensino médio, entende? Então você tem um declínio muito grande, um prejuízo grande para os jovens no Brasil. Mas a gente não paga imposto, como é que é isso daí? A gente não investe na educação, não é... A gente não tira esse dinheiro aqui e investe exatamente na educação. Não seria o correto? É, muito boa colocação. Isso daí é uma coisa desconhecida em nosso país. Você que paga imposto. O que deveria acontecer para você, pai e mãe de família? Eu sou pai de família, eu tenho quatro filhos, tá? Então assim, você paga o seu imposto. Então o governo deveria voltar para você de tal modo que você pudesse escolher a tua escola. No fundo, você paga uma escola privada. Na verdade, a escola privada não é privada, é uma escola pública, porque ela não está escondida, mas que ela... Ou seja, você paga para poder estudar. Então, nós estamos vendo péssima educação pública. Já tivemos uma educação pública de altíssimo nível, década de 30, 40, até muito boa numa época ali. Difícil, mas tinha... Eu vivi, posso dizer para você aqui, na década de 80, o declínio, né? Que começou... Exato. Que realmente foi bem complicado. Sim, olha, veja, se pudesse escolher onde estudar, você começaria a ter que forçar o pai a escolher onde ele investir. Não, eu quero realmente escolher. Só que isso nunca é citado e nenhum político vai falar uma coisa sobre essa. Eu, pelo menos até agora, nunca ouvi algo assim. Isso já tem se discutido em alguns países na Europa. Ou seja, você está pagando, você escolhe, entende? A Finlândia, por exemplo, você recebe para poder estudar, inclusive, entende? Mas é porque também tem uma outra estruturação, né? Não estamos fazendo uma comparação entre países. É só para poder dizer, ou seja, nós podemos melhorar. Porque você está pagando. O pai paga, com o seu imposto, está pagando a educação. Só que com essa história de diminuir a evasão escolar, né? Porque ninguém pode estar fora da educação, você não entende que você está mandando o seu filho para um gulag. O que é isso? Um campo de concentração. Porque, na verdade, está lá só sendo domesticado. Ou seja, ele não está sendo... Ele não tem uma formação intelectual adequada à natureza humana. Ele está sendo ali massificado. Ele está perdendo. Ele está sendo prejudicado na sua formação. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior, que é um tanto quanto polêmico. Mas eu quero saber sobre isso daí, sim. Porque está sendo muito discutido essa questão da ideologia de gênero, conceitos e atualização sobre esse assunto. Inclusive, eu acho que, não sei se estava ou caiu da grade curricular, não sei como é que está. Perfeito. Essa é uma questão importantíssima a falar. Porque, realmente, isso é presente. O Brasil vem acompanhando essa história, pelo menos aí nos seus últimos cinco anos. Na verdade, é uma história antiga, mas nos últimos cinco anos de muita luta contra a imposição de gênero nas escolas. Então, primeiro para entender, gênero é uma ferramenta de desconstrução da identidade. É isso, ou seja, ela é uma ferramenta, ela é um instrumento que busca a desconstrução da identidade humana. É fazer você falar que aquilo que dois mais dois não são quatro, são cinco. É dizer que você não é aquilo que estão falando. Ou seja, aqueles que forjaram essa ferramenta de desconstrução para ser introjetada pela educação da infância, da juventude, têm um interesse. Ou seja, esse interesse de fazer com que você negue aquilo que é de mais intrínseco ao ser humano. Porque você é uma pessoa. Ou seja, é essa desconstrução total do ser humano. Isso não nasceu no Brasil, isso nasceu na Europa. Isso do Brasil já tinha desde as décadas de 60 e 70 no silêncio de outras universidades, formando muita gente. Nos anos 90 vai ter uma força grande, isso vai se colocar nos parâmetros curriculares nacionais, que não são lei, ali nos anos de 95. Depois, nos anos 2013, tentou-se aprovar no Plano Nacional de Educação, caiu porque o povo se manifestou contra. 2014, aprovação do Plano Nacional, e 2015 começa nos planos municipais e estaduais uma corrida por aprovação de seus planos de município e de estado, dos 5.570 municípios. E também da retirada maciça, ou seja, da totalidade de municípios no Brasil, não tem 1% que aprovou com gênero. E muitos revogaram depois de entender o que é esse absurdo também. Então, o Brasil vem negando isso. Mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada no dia 20 de dezembro de 2017. Ano passado? Ano passado. Que vinha de governos anteriores, já de longa data. Ou seja, já estava correndo isso no silêncio, muita gente não via. Ou seja, falaram de 5 audiências públicas em macro-regiões, que praticamente tinha nada de pública, ninguém sabia, não sabia quem tinha elaborado. Falavam que muitos professores participaram, uma mentira. Nós estávamos ali tentando auxiliar e dar a contribuição. Eram só alguns grupetos aparelhados, os mesmos grupos, que ficam no silêncio, realmente dando o norte da educação para o país. E o gênero estava lá dentro. Ele foi retirado, a base não tem gênero. Foi retirado por completo. Porém, eles colocaram alguns órgãos para cuidar da Base Nacional Comum Curricular. E entre esses órgãos, nós temos ali uma pasta, ou seja, um organismo que cuida da questão de gênero. Então, por isso que os pais toda hora me procuram, ou enfim, muitos dos nossos amigos também que lutam contra essa imposição nas escolas. Falam, mas na minha escola tem gênero. Não tem nenhuma legislação que esteja com isso, mas eles ficam tentando colocar. Então, isso é um absurdo. Isso é desfocar. Nós precisamos educar, precisamos elevar. O ministro falou, de cada 10 crianças, 7 têm problemas significativos em português e matemática. Então, o Brasil tem problema nisso. E aí eles ficam desfocando para quê? Vamos hipersexualizar educação sexual, educação sexual, sexualidade, genitalidade, na verdade. Com todo tipo de coisa, orientação sexual e a desconstrução de gênero também. Mas, tá, a gente está falando sobre isso. Mas o que afeta diretamente uma criança nessa questão da ideologia de gênero? E outra coisa também, já vou emendar uma outra pergunta. Quando a gente fala disso daí, parece que a gente está querendo dizer sobre homossexualidade. Isso tem a ver ou não? Não tem a ver. São duas coisas distintas. Homossexualidade, ou seja, uma pessoa que tem atração por uma pessoa do mesmo sexo. É isto. Gênero está negando a pessoa. Então, ou seja, gênero inclusive desconstrói o homossexual. Porque, na verdade, ou seja, não é que você é homem ou mulher. Homem e mulher é, para eles, não estou falando eu, tá? Para eles é uma construção através da linguagem. Isso de acordo com a ideologia de gênero? De acordo com eles. Ou seja, homem e mulher, eles não existem. Enquanto você fica usando essa, pela linguagem, essa terminologia, você continua gerando violência. Muitas professoras do movimento feminista ficam falando isso à torta e à direita pelo Brasil afora, enganando jovens nas universidades, falando, não, isso é uma construção de poder, de uma sociedade patriarcal que subjuga a mulher. O homem dentro do matrimônio tem a mulher como uma escrava, que a coloca. Ela é obrigada a ser mulher, ela é obrigada a ser mãe e isso daqui é uma opressão. Karl Marx, ele escreve sobre isso, a primeira opressão, ou seja, a luta de classes é do marido sobre a mulher. Ou seja, ele tem o domínio sobre ela. Ou seja, é como propriedade a mulher e tal. Então, todo esse discurso ideológico que fica só gerando problema, que gera, inclusive, violência. São eles que geram a violência. São um povo fanático que construiu uma narrativa falsa, sem embasamento verdadeiramente científico. Porque eles são contra a ciência, eles não querem provar nada, inclusive. Eles são contra um dado científico. Eles tentam falar, não, nós não negamos as diferenças entre homens e mulheres. Só que isso aqui não é uma questão de biologia. Isso é uma questão de como você se vê, se você se constrói. Tanto é que os problemas na Austrália, no Reino Unido, estouraram problemas na infância e juventude. Para quem aprovou. Para quem, ou seja, o número é enorme de problemas psiquiátricos, por problemas de identidade, entende? Está criando, gerando. O caso mais famoso agora, preste atenção nisso. Fulano foi preso no Reino Unido. Pense que isso na internet, fulano preso no Reino Unido, ele estuprou duas mulheres. Aí ele foi preso. Aí ele alegou que ele era de gênero. O que aconteceu? Aí ele foi mandado para uma cadeia de mulheres. O que ele fez? Estuprou quatro mulheres na cadeia. Porque ele é de gênero. Então você gerou um problema. Falam Fox, 2013 para 2014, o UFC permite um homem lutar na categoria de mulheres. E a campeã mundial, na época, a Ronda Rouse, disse que não lutaria. Por quê? Porque não adiantava ele falar o que ele sentia, o que ele se percebia. As suas fibras musculares, seus hormônios. Sua estrutura óssea. É de um homem. O que acontece? Espancou lá a Tamica Brentes. Eu estou falando nomes de coisas que aconteceram, que você pesquisa na internet e encontra, entende? Você vê aqui no vôlei brasileiro também, essa discussão, ou seja, um homem, a potência física que ele tem, entende? Aí nós ficamos discutindo se o rei está nu. Aí a gente está indo numa coisa mais abrangente em relação a isso daí. Mas a questão na prática, na escola, por exemplo, a minha filha que tem 4 anos de idade, eu tenho uma filha de 4 anos, o que aconteceria com ela dentro da sala de aula? Bom, é como, por exemplo, aconteceu em aulas na Califórnia, onde, porque essa história é anterior a chegar aqui no Brasil, ou seja, é um professor na sala de aula que fica mostrando essa desconstrução. Você não é homem, você não é mulher, você não é homossexual. Isso é uma construção. Você não precisa de linguagem. Você vai identificar isso conforme o caminhar da sua vida? Não, na verdade você não tem que identificar, porque identidade é fixidez, eles negam que exista uma identidade, é isso. Então eles ficam o tempo todo tentando desconstruir isso na criança, entende? E o pessoal que, elas falam assim, ah, isso é contra, falar contra o gênero é falar contra o homossexual. É, que se fala muito isso. Na verdade, a ferramenta de gênero se usa do homossexual para que, se você falar contra o gênero, você pareça preconceituoso. É o rótulo que vai cair sobre você. Eu, por exemplo, já estou falando desde 2009 contra a ideologia de gênero nas escolas. Então você parece um preconceituoso. Não tem nada a ver com isso daqui. É que eles construíram uma linguagem e, ao prejuízo qual é, você imagina uma criança com 4, 5 anos de idade, como aconteceu em uma escola de tapetininga. Não pode usar a cor rosa e cor azul. Por quê? Porque ela identifica um sexo e tal. A questão não é o sexo, é o gênero. Escolas em Araraquara que fazem experiência com brinquedos. Então naquele dia é só brinquedo de meninos para meninas e meninos. E depois no outro dia, o inverso. Ele não escolheu o brinquedo. Você determinou. Hoje é só de meninas, para meninos e meninas. E se ele não quiser a menina? Entra no YouTube e vê lá. Se ele não quiser, ele não tem liberdade para isso. Porque tem três professoras agarrando um garoto, tem lá um vídeo no YouTube lá, tentando passar batom na boca dele porque ele tem que experimentar. E ele, não, não quero, não quero. Olha, aquilo ali, aquilo é uma coisa absurda. Aquilo é uma violência contra o Estatuto da Criança e Adolescente. Ou seja, aquelas professoras ali estão cometendo um absurdo em nome de reeducar as nossas crianças e os nossos jovens, entende? Então você imagina, quatro, cinco anos. Não pode usar certas cores, os brinquedos, a linguagem. Mas Felipe, que mundo que você está? No mundo real. Na França se tentou implementar no país inteiro. Estados Unidos tentou se fazer isso. Se tentou isso na Noruega. Se tentou isso na Suécia e tal. Países que implementaram. Argentina também. Os prejuízos para a juventude são enormes. Aquelas que seriam as mais defendidas são as mulheres e são as mais prejudicadas. Aumenta-se a violência contra as mulheres. Homossexuais, vocês são... Na verdade, vocês não existem para eles. Vocês são instrumentos para poder implementar a questão de gênero. Isso é uma grande farsa. Veio aqui no Brasil o maior ícone de gênero. Do livro mais importante de gênero no mundo. Que é o Gender Trouble. O problema de gênero e a subversão da identidade da senhora Judith Butler. É uma professora de retórica em Berkeley, na Califórnia. Ela veio o Brasil em 2015, veio depois e tal, para poder discursar de gênero. Quando nós estávamos discutindo o gênero. E digo mais. Eles falam assim, não, vocês não querem discutir o gênero. Eles que não queriam discutir o gênero. Estavam no silêncio dos projetos. O povo brasileiro, a família, os professores, ninguém sabia. No silêncio total. Ninguém sabia nem o que se tratava e tal. Nós é que levantamos, colocamos na superfície para poder discutir. Aí eles têm que nos acusar, por quê? Porque eles pensam que a gente vai ficar com medo de um rótulo. Não, a gente quer ajudar o povo a falar. A gente não precisa disso, a gente precisa de educação. Educação para as crianças, direito mesmo e tal. Educação sexual compete ao pai e à mãe. O pai e a mãe sabem o tempo para a criança. Sabe quando a pergunta, sabe o tempo da criança, da sua filha e tal. Não é igual para todo mundo. E você não pode padronizar. Escola não é fábrica. Então, isso é um prejuízo enorme. Bom, Felipe, eu tinha falado aqui que chegou perguntas, né? Olha, o Egídio Barbosa, de São Paulo, aqui, capital, ele fala, eu sou professor, doutor Egídio, ex-professor da PUC, com larga experiência no ensino em cursos superiores. Desejava fazer aí um grande elogio ao professor Felipe, que está sendo entrevistado pelo Diagnóstico da Educação no Brasil. Principalmente quando ele fala do método Paulo Freire, que enterrou o ensino básico no Brasil. Que palavras dele, tá? Estou colocando aqui. A participação aqui. Agora, até falando sobre isso daí, essa é a base nacional curricular, base comum, nacional? Base nacional comum curricular. Curricular, né? BNCC. Isso. O que é isso? Explica para nós. Na verdade, isso é um projeto da esquerda. Ela foi de alguns anos, teve uma primeira, uma segunda versão, depois aprovada no período Temer também, né? Que é de esquerda também, né? Desculpa, mas, enfim. E terminou ali no colo dele, ali do Mendonça, do ministro, para a gente aqui. Ou seja, é a revolução silenciosa do Brasil. Ou seja, foi aprovada dia 20 de dezembro de 2017, né? E agora o que acontece é que o Brasil tem essa bomba silenciosa, que muita gente está achando até maravilhoso, porque tinha umas propagandazinhas falando que todo mundo era concordável e tal, e se fala muita bobagem. Veja, essa base comum, que é uma centralização de educação, o Brasil já aconteceu por três vezes se intentou implementar isso. No período do educador Anísio Teixeira, se intentou uma centralização da educação, e aí com o Manifesto dos Pioneiros lutaram para não acontecer isso, centralizar a educação, derrubaram. Depois tivemos na década de 80, depois na década de 90 também a tentativa, e agora, como já não havia mais um estofo cultural e tal, a pessoa nem sabia o que era a base nacional. Nem sabe que nos Estados Unidos, o chamado comum coro, ou seja, a base nacional deles também, teve uma ampla discussão de pessoas que estavam dentro percebendo que ela seria para levar ao declínio da educação. E aí cinco estados, pela própria Constituição norte-americana, tem muitas diferenças, cinco estados rejeitaram, são cinco estados com melhor rendimento escolar, são cinco que não têm uma BNCC, e aqui no Brasil aprovou-se isso. Ou seja, você vai determinar o detalhamento do currículo dentro de sala de aula. Então, aí eles ficam falando que tem uma porcentagem que você pode até construir e tudo mais e tal, mas é como se viesse um bloco completamente preparado e tal. Preparado por quem? Bom, por aqueles que cuidarem do governo, o poder político que vai estar aqui centralizando. Antes, como é que era antes da BNCC? Havia a verdadeira liberdade que está prevista na Constituição. Inclusive, a aprovação da BNCC é inconstitucional. Ou seja, ela não poderia porque não está ali em seus artigos e não pode centralizar. Os estados têm que ter liberdade, os municípios têm que ter liberdade. E aí você tem um risco muito grande. Ou seja, aquele que estiver no poder, diz estar com isso na mão. Inclusive, esse é o maior desafio do Brasil, que seria, no meu modo de ver, retirar a BNCC. Voltar à verdadeira liberdade, ainda que as pessoas não compreendam esse assunto aqui agora, pela brevidade de tempo para poder explicar, entende? Nós temos várias palestras falando sobre isso, mas para poder falar. Isso é o que nós não precisávamos. A esquerda construiu uma camisa de força, uma mordaça, e para você ficar cego. Na verdade, é para poder massificar todo mundo. Então, a base nacional que tinha o gênero, o gênero era um veneno. Mas a base em si é uma bomba nuclear. Nós estamos sentados em cima dela. Ou seja, daqui 20 anos nós teremos uma nação totalmente diferente do que nós temos hoje, por causa da base nacional. Mas diante disso tudo, você está falando qual seria o caminho, então, a ser trilhado na educação? Bom, nós precisaríamos revogar algumas portarias que são completamente inadequadas à própria educação. Nós precisaríamos realmente de pessoas que compreendam do que é educação de fato, qual é a natureza da educação, o que é a educação, o ato educativo, como ele deve ser. Precisaria entender de história e filosofia da educação com muita base. Eu sempre comparo que o que está para a saúde, como anatomia e fisiologia, entender o corpo humano e seu funcionamento, a educação você precisa entender. De história e educação, para você poder enxergar o mundo, você poder realmente entender a educação, entender filosofia da educação, entender realmente que você tem um modo de conduzir. Aqueles que cuidam da política sabem muito bem disso. Aqueles que estão lá em cima e tudo mais. Por quê? Porque a finalidade da educação, ela vai organizar para formatar um tipo de ser humano. E é o que eles estão fazendo. Eles estão formatando porque eles têm um tipo de sociedade ideal, que é o que eles estão fazendo. Então, a primeira coisa seria realmente retirar esses obstáculos. A própria BNCC seria um deles. Revogar porque é inconstitucional. Isso não houve uma ampla discussão, isso foi uma coisa absurda, muito rápida. O povo não participou, os professores não participaram. As escolas privadas foram muito prejudicadas com isso também. A rede pública será muito prejudicada. Ou seja, é uma marionete, é uma burocracia enorme que as pessoas não imaginam. O pai e a família não imaginam o impedimento que existe para educar. Você já é deformado. Depois que você quer trabalhar, inclusive, você é destruído. Porque você tem um grande gesso político que não permite que você realmente eduque alguém. Até sobre isso daí, existem alguns exemplos de trabalhos que possam ser desenvolvidos. Ouvi falar até, nos tempos aí, do tal de homeschooler. Exato, isso mesmo. É isso. É, isso foi pauta do STF. Inclusive, olha, o mais interessante dessa discussão no STF, qual foi? Porque eu sabia que o ministro do Supremo Tribunal, ou seja, eles não iam aprovar. Porque, enfim, é a história do ativismo judicial. Ou seja, eles vão passar sempre por cima dos poderes, por cima da nação, da democracia, da Constituição. Querem colocar todo mundo de joelhos. E aí eles foram discutir se era legal ou não era legal. Bom, nos Estados Unidos é permitido, em vários países da Europa é permitido. Mas o que é isso? É a educação domiciliar. É um termômetro de dizer o seguinte, a escola é tão ideológica, é tão ruim, que os pais estão querendo educar no lar. Aí vem aqueles ignorantes que falam assim, nossa, isso é abandono intelectual. Que absurdo fazer isso. Não, isso significa o seguinte, que não está educando muito bem. Tem algum problema que está acontecendo que o pai está querendo fazer isso no lar. E olha, não são poucos no Brasil, isso é uma tendência internacional, grande no país, porque os pais querem que seus filhos aprendam, querem educar. E não é abandono intelectual. Ou seja, é gente que realmente, pelo contrário, vai ensinar bem seus filhos, está com seu filho, sabe o tempo do seu filho também. Mas essa discussão, ela deveria ser feita de forma correta no Congresso Nacional e deveria sim ter uma lei pela liberdade da família, porque a educação compete. A família é o Estado, impede igualdade, então a família deveria ter os seus direitos, sim, resguardados quanto a isso. Ah, Felipe, então você como educador, você é contra a verdadeira educação de uma escola. Se a escola foi tomada por regimes políticos, aí você tem que ter a liberdade de fazer o que você bem entende. Eu sou educador, eu creio numa escola não ideologizada, mas eu entendo que o pai deve ser livre para escolher isso, entende? Isso, você tem realmente grandes dados que mostram benefícios das pessoas que educaram seus filhos no lar também. E quando a gente entra naquela questão do Brasil, um Estado laico, que eu já ouvi falar isso, que não se deve discutir política na escola, enfim, que significa que podemos ter colégios confessionais? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso daí. Então, na verdade, assim, quando uma pessoa vem para você, o Estado é laico, o que ele está querendo dizer? Ele está, é como te chamar de preconceituoso, é como se falar assim, o religioso não tem vez, entende? É como se dizia que a pessoa que tem fé, ele é, ou seja, é um segundo escalão. Não sei se não pode, porque você tem um obstáculo do seu raciocínio, né? Isso é ridículo, mas isso é usado, entende? É lógico que é constitucional, é direito uma escola confessional. Não só constitucional, ou seja, o benefício das escolas católicas é o ocidente. Você vê, o desenvolvimento da educação, graças, não só na França, mas em muitos países, há um ensino da educação católica, que não é colocar um óculos de viseira, como as pessoas imaginam, o religioso. Ao contrário, a religião, para levar a verdade, você desenvolver a verdade. Os grandes cientistas eram religiosos, vai ver um monte de grandes nomes. Então, quando você fala isso, está querendo silenciar o religioso. Ah, o Estado é laico, mas aí tem o direito a um ensino confessional? Primeiro que tem. E segundo que essa aqui não é discussão. Ou seja, a discussão é sobre educação. Então, isso daqui é de gente de esquerda, que quer ficar usando isso contra as pessoas de bem. Então, se o Estado é laico, é um assunto. A questão é, nós estamos falando de educação. Se estamos falando de educação, isso aqui não é uma discussão ideológica. Nós vamos falar realmente do benefício que já teve. Por exemplo, outro dia eu fui numa palestra e me falaram, mas a ciência e fé são coisas distintas. Eu falei, mas isso é uma de ignorância enorme. O grande nome, o pai da geologia é um beato da igreja católica, beato esteno, assim é chamado. O pai da botânica, ou seja, o desenvolvimento da botânica, graças a Santo Alberto Magno. Isso tem um monte de nomes, Leibniz, não era católico, mas enfim, um religioso. Você tem, por exemplo, o descobridor da síndrome de Down, um francês chamado Jérôme Legende, que foi ostracizado, por quê? Porque ele ia ganhar prêmios e mais prêmios e mais prêmios e ele resolveu denunciar a Organização Mundial da Saúde, na época, que usava células de crianças abortadas para pesquisa científica. Ou seja, um cara católico que descobriu a síndrome de Down, um cientista mesmo, com C maiúsculo, religioso. E cadê que é? Ou seja, nós somos contra isso. Então, a escola confissional sempre foi um bem para a nação. Ou seja, não há um obstáculo para isso. Agora, uma coisa também a dizer ainda, se me permite voltar na questão da base nacional, ela não é o único problema. O analfabetismo profissional também é um problema. Mas nós precisaríamos rever a estrutura educacional que nós temos. Ou seja, de alto a baixo. Ela é um aparelhamento total. E por esse motivo, isso seria um trabalho de pelo menos duas décadas para remontar isso aqui e devolver os verdadeiros conteúdos, uma verdadeira formação para os professores livres, de fato. Bom, a gente está chegando ao final do programa, Felipe, mas eu queria fazer uma última pergunta, rapidinho. A educação no Brasil tem jeito? Bom, ela tem jeito se você realmente fizesse uma mudança de fato de filosofia da educação. Abandonar essas pedagogias que estão vigentes no Brasil. De fato, cuidar da formação do professorado na universidade, que vai estar com as crianças. Entender que certas literaturas, como por exemplo, vou citar aqui, quantas escolas eu fui para o Brasil afora e tem Jorge Amado. Pelo amor de Deus, Jorge Amado falava o quê de si mesmo? Livro meu, filho meu não lê. Livro meu, filho meu não lê. Se você não dá uma coisa para o seu filho, é que alguma coisa está de errado, entende? E aí quem que era o ícone dele? Stalin. Entrou em quase depressão porque caiu o muro de Berlim. Falou que escreveu para a subversão da sociedade. É o tipo de literatura que muitos jovens não têm contato. Não é só isso também, mas é desse tipo que vai ter. Eu não estou discutindo estilo literário. Estou falando do raciocínio da pessoa que escreve a obra da sua intencionalidade. Nós precisamos de uma outra literatura, de verdadeiras literaturas, de um bom trabalho desenvolver. Aí sim a gente tem condições de mudar alguma coisa. Felipe, obrigado pela sua participação aqui na Ação Nacional de hoje. E obrigado a você que esteve conosco até este momento. Que a Ação Nacional fica por aqui e volta na semana que vem com mais um tema a ser debatido aqui para você. Até lá. Obrigado pela sua participação.